Meu Deus, uau, que lindo que é essa cidade! Não acredito que eu tô aqui em Brookhaven, finalmente! E meu carrinho já tá aqui me esperando, né, porque eu já aluguei minha casa e meu carro, é claro. E bom, eu tô pronta, assim, sabe, pra poder começar essa nova vida. Eu também tenho, né, que arranjar um emprego ainda aqui em Brookhaven, mas tudo bem. Ai, sério, eu espero que as coisas aqui sejam bem perfeitas pra mim, que eu faça bastante amigos, né? Mas, assim, pensando bem, quase ninguém me conhece aqui nessa cidade, né? Dá pra eu inventar uma coisinha assim, né? Tipo assim, bem básica. Oh, peraí! Aquela ali é a casa do prefeito! Do prefeito Paulo! Eu não acredito! Fiquei sabendo que aqui em Brookhaven, né, ele é um bom prefeito. E peraí, aquela casa ali é dele. Ai, eu preciso chegar mais perto. Eu não acredito que eu moro perto do prefeito, da mansão do prefeito, meu Deus, é um sonho. Oh, olha isso! A mansão muzona dele! Eu não acredito numa coisa dessa. Ai, meu Deus! E se eu fingisse pra galera daqui que eu sou filha dele? Olha, eu vou pesquisar mais um pouquinho sobre ele na internet e vou ver se ele tem filha ou se ele já falou se tem filho ou não, né? Pra eu poder pesquisar direito, saber das coisas. Imagina só! Mas, bom, aqui cheguei na minha casa, tem outras casas ali também. Olha, essa casa é bonita, né? Ela é simples, mas ela tem tudo o que eu preciso. E, ó, meu computador já tá aqui também. Agora, deixa eu dar uma olhada. Eu vou pesquisar. O prefeito de Brookhaven, ele tem filha? Ah, deixa eu ver. Ai, tá falando aqui que não encontrou resultados. Ou seja, ele nunca falou se tem uma filha ou não. Então, eu posso falar que eu sou a filha dele. Nossa, todo mundo vai acreditar, né? Porque, tipo assim, vamos pensar, né? Se eu chegar e falar que eu sou a filha dele, todo mundo vai achar que sim, porque ele nunca falou. E olha o melhor, o prefeito é loiro igual eu. Então, perfeito! Então, ótimo. Então, bom, pronto. Perfeito. Vou fazer isso. E agora eu tô com uma fome muito grande. Acho que eu vou na padaria comer alguma coisinha, né? Enquanto não tem nenhuma comida aqui, depois eu vou sair pra procurar emprego, porque, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Bom, como hoje é feriado, né? Tô pensando em chamar minha amiga, né? Pra gente ir na padaria, tomar um cafezinho juntas, bater um papo. Bom, vou ver se ela não tá ocupada, né? Júlia! Ah, oi, amiga! Pode entrar. Tá ocupada, amiga? Ah, não. Por quê? Ah, vamos lá na padaria tomar um cafezinho, fofocar, comer uns pão de queijo. Bora? Vamos, vamos, vamos sim. Vamos no seu carro, então, melhor. Tá bom. Ai, tomara que não esteja cheio. Ah, não, tá vazio. Acho que eu vou querer panqueca. Também, vou pegar aqui uma panqueca. Depois eu pego mais pão de queijo, então. Tá. Ué, que estranho. Olha, tem duas meninas aqui atrás de mim, né? Não vou falar muito alto pra elas não ouvirem. Mas parece que elas estão, assim, da minha idade, né? Tenho a mesma idade do que eu. Será que eu vou lá falar com elas? Vou fazer uma amizade? Ai, eu vou dar umas indiretas, né? Meu Deus, pera. É... Ai, nossa, eu tô sem amigos aqui nessa cidade. Tô sem amigos, tô sem amigos. Nossa, eu sou nova aqui. Quer dizer, eu sou meio nova velha, né? Júlia, você escutou o que essa menina falou? Eu ouvi. Eu sou uma indireta, né? Pra falar que ela não tem amigas. Eu acho que ela quer fazer amizade. Eu também acho. Que ela viu que a gente tá aqui, né? É, vamos chamar? Aham, aham. Menina. Ô, moça. Ah, oi. Tudo bem, nossa? Tudo bem, meninas? Tudo bem, né? Tudo bem. A gente viu que você tá sozinha. Você quer companhia aqui? Ai, eu quero. Meu nome é Bianca e de vocês. O meu é Júlia. E o meu é Érica. Ah, tudo bem, Érica. Ai, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu amei aqui o Brookhaven, né? Quer dizer, eu já amava antes porque eu sempre fui daqui, né? Pra falar a verdade. Ué, mas você falou que era nova? Ah, eu falei nova velha, né? Nova porque é assim, agora que eu vim morar pra cá, entendeu? Ah, tá. E você mora onde aqui? Qual bairro? Moro no bairro 3. Bairro 3? É, porque há algum problema com o bairro 3. Mas, peraí. É onde tem a mansão do prefeito. Então? Sim, eu moro lá mesmo, na mansão do prefeito. Peraí, peraí. Você é a filha do prefeito? Ah, eu não queria falar logo de cara, mas sim, meninas. Eu sou filha do prefeito, sabe? E, tipo assim, ele é meu pai. Ele é igualzinho a mim, né? Você já vira foto dele? Já viram ele pessoalmente? Ah, sim. Sim, mas nunca vi a filha dele. Pessoalmente não. Mas, assim, nunca vi a filha dele. Nem sabia que tinha filha porque a gente nunca viu em nenhum lugar. É verdade. Ah, gente, mas ele tem uma filha que só eu. Eu prefiro não aparecer, sabe? Eu não gosto dessas coisas, de ter uma vida pública. Eu gosto de ter uma vida mais privada. Então eu não conto pra ninguém quem eu sou, sabe? Tipo assim, só pessoas próximas. E vocês duas tem cara que não é fofoqueira, né? Não, claro que não. Até porque, né? Você tem que ter segurança, né? Ninguém pode saber que você é filha do prefeito. É perigoso. Ai, sim, meninas, é verdade. Ó, aqui uma foto do meu pai, ó. Vocês já viram, né? É, já. Já vimos na notícias. Já. Então, meninas, ó. Meu nome é Bianca, eu moro lá, entendeu? Assim, mas se vocês quiserem falar comigo, troca mensagem comigo, tá? Não vai lá na casa do meu pai, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Anotem aí, peguem os celulares. Vamos anotando meus números, querida. Ah, tá. É... 3, 2, 2, 3, 2, não. Tá, e o seu, Érica? 2, 2, 3, 6. Ah, tá bom, então. Perfeito. Olha, meninas, eu amei conversar com vocês de verdade, né? Só que agora, como filha do prefeito, eu preciso, né, assim, vamos dizer que ter uma reunião muito importante. Ah, tudo bem, Bianca. A gente não quer encher seu tempo, tá? Mas, assim, se você tiver de boa, a gente pode sair, pode fazer uma noite de garotas, assistindo filmes, comendo, né, doces, essas coisas, tá bom? É, mas, assim, Bianca, sem te julgar e tal, mas, assim, eu pensei que se você, tipo, é a filha do prefeito mesmo, eu pensei que você, tipo, usaria roupa mais chique, entendeu? Tipo, elegante. É verdade, Júlia. Por que você não usa essas roupas, Bianca? Ai, olha, meninas, eu falo pra vocês, é que como eu sou uma pessoa que eu falei pra vocês, eu quero ter uma vida privada. Eu não quero ficar usando roupas exuberantes, porque senão vão saber que o prefeito é meu pai, né, prefeito Paulo, então é melhor que ele, é, que a minha vida seja assim mesmo, tá? Mas, meninas, agora eu preciso ir, tá? Eu vejo vocês depois, a gente pode marcar algum almoço na casa de vocês. Tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Bom, eu achei ela meio estranha, né, mas tudo bem. É normal, né, Júlia? Ela é filha do prefeito, então ela não pode ficar falando muito essas coisas. Mas, assim, eu tô tão feliz que nós temos amizade com a filha do prefeito. Imagina que demais a gente poder um dia conhecer a mansão do pai dela. Ai, ia ser incrível. É verdade, Erika, mas a gente é amiga da filha do prefeito. Sim. Bom, espero que ela chame a gente logo, né, porque eu não vejo a hora de conhecer aquela mansão. Bora, vamos embora, bora, bora. Oi, moça, então eu sou a Bianca, né, aqui tá o meu currículo. E aí, o que você achou? Eu posso trabalhar aqui de atendente? Eu tô precisando mesmo, sabe? Eu sou nova aqui em Brookhaven. Hum, deixa eu ver aqui. É, aparentemente tá bom pra você trabalhar aqui mesmo. Então eu tô contratada? Tá contratada, mas eu quero ver primeiro como que você vai indo, tá? Eu quero que você limpa aqui todo o mercado, tá? E também quero que você reponha tudo na prateleira que falta, tá? Tá, eu preciso colocar o uniforme também, né? Aham, claro, e prender o cabelo, tá? Porque tá muito calor. Mas você tá com o cabelo solto. Ah, tá, tudo bem. É porque não é, minha filha, eu sou a dona daqui, né? É verdade. É, mas eu vou colocar aqui a roupa então. Pera aí. Ai, nossa, eu não acredito, arrumei um emprego. Nossa, muito bom. Mas o problema é se as meninas vêm muito aqui no mercado. Aí, nossa, deu ruim demais pra mim, né? Mas eu acho que elas não vão vir muito não aqui, então tá de boa. Agora eu vou trocar de roupa aqui, né? E vamos trabalhar. Prontinho, já tô pronto, né? E com a vassoura na mão. É, prontinho aqui. É, agora eu vou ter que limpar aqui bastante e depois eu fico aí de atendente, né? Aham, isso mesmo. Tá bom então. Bom, vamos lá começar a limpar, né? Porque aqui tá bem sujinho. Então vamos começar. Meu Deus, não acredito que eu já tô trabalhando. Espero que ninguém me reconheça. Nossa, eu tô com uma fome, né? Queria tanto assistir um filme comendo alguma coisa. Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui na geladeira. Vixe, não tem nada de bom. Vou ter que ir no mercado. Vou chamar minha amiga, né? Se ela quer ir comigo. Julia! Oi, amiga! Tá ocupada? Bom, eu preciso ir no mercado. Quer ir comigo? Aham, pode ser. Tá, vamos no meu carro agora. Vamos? Tá, vamos. Olha, amiga, aquele carrinho que a gente viu outro dia na rua. É, verdade, né? Vamos lá fazer. Pega um carro e você vai fazer compras também. Ah, eu vou. Meu Deus, o que que é isso? Não, pera. É as meninas que eu conheci hoje. Ai, meu Deus, que azar enorme. Como que elas podem vir pra cá? Ai, meu Deus, eu vou fugir delas. Ô, Bianca, você que vai atender as crianças. Tô ocupada aqui. Tá, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Aí ela falou meu nome. Ai, vamos lá. Ai, que bom, viu, Bianca? Ai, meu Deus, vamos começar aqui. Ô, Julia, você escutou uma pessoa gritando Bianca aqui? É, não sei. Não sei, sei lá. Mas enfim, bom, preciso pegar leite, sabe? Peguei um monte de coisa. Que a minha geladeira, meus armários estão vazios. Agora sim, tenho tudo que eu preciso. Vou pro caixa. E você? Ai, também. Oi, moça, tudo bem? Nossa, vocês se parecem muito com uma amiga minha. Oi, meninas, tudo bem? Uma vez que eu quero ver, tirem o carrinho quem tá atrás, tá? Pra não avessar a confusão. Tudo bem, eu vou passar aqui suas compras, tá? Aqui, passei. Pronto, Julia, pode pôr. Hã? Como assim você sabe o meu nome? Ah, eu sei o nome de todo mundo. Trabalho aqui há muito tempo, não me conhece? Ah, não. Ah, tá. Passa aí logo o cartão. Passa o cartão. É, passei aqui. Ah, tá bom, então. Próxima! Oi, tudo bem? Pode passar a minha compra. Espero que não dê muito caro. Eu tenho promoção hoje? Não, não tenho, não. Ai, que tristeza. Vou passar aqui, deu 250 reais. Ah, só isso? É, só. Ah, pronto, tá pago. Tchau, querida. Tchau, mas a sua cara é bem familiar mesmo, viu? A minha rosto? É, não é não mais. Tchau. Tchau. Tchau, que menina esquisita eu, hein? Então? Meu Deus do céu. Nossa Senhora, eu acho que eu tenho o azar mais grande daqui, né? O maior azar de todos os tempos. Bom, elas já foram? É, já foram, já. Já foram até pro outro lado. Não sei nem onde elas moram também. Ai, meu Deus, que papelão enorme que foi isso. Sério mesmo, de verdade. Eu não achei que eu fosse encontrar elas aqui. Mas, olha, eu tenho que ir ainda, né? Assim, ficar fingindo que eu sou a filha do prefeito. Porque agora eu já falei, agora eu tenho que ir até o fim, né? Espero que isso não me traga problemas. Mas, olha, eu acho que eu fiz a pior mentira do mundo. Mas agora eu preciso continuar aqui. É, já sei, já sei. Pra elas não acharem que tá muito na cara, eu vou mandar uma mensagem pra elas falando pra gente poder fazer um jantar na casa de uma delas. Porque aí, é pronto, perfeito, assim, sabe? Eu vou levar até alguma comida aqui do mercado que esteja vencendo. Porque aí é mais barato, né? E aí eu levo uma coisa, tipo, um banquete pra elas, mas do mais barato, né? Então eu mandei mensagem aqui pra elas. E elas escolhem ir na casa de quem que vai ser. Porque na minha não vai ser mesmo, né? Porque eu não moro na mansão. Pronto, amiga, chegamos. Você vai ficar na sua casa ou na minha? É, eu vou ficar na minha mesmo. Mas, pera, a Bianca aqui me mandou a mensagem. A filha do prefeito sabe. Sei, o que ela falou aí? Ela falou que é pra gente jantar juntas, tipo, na minha casa ou na sua. Você quer em qual? Pra mim, tanto faz. Ah, pode ser na sua, que é a maior, a sua cozinha. Ah, tá bom, então. Eu vou falar aqui. Ok, vai na minha mesmo. Prontinho. Bom, então eu vou organizar aqui, né? Sabe? Vou organizar as comidas, tá? Tchau, Erika. Tchau, amiga. Bom, eu tô fazendo aqui o jantar, né? Porque, assim, hoje tem que ser uma noite muito especial, né? Eu não tô acreditando que eu e a Erika, a gente é amigas. Erika, da filha do prefeito. Isso é uau, né? Mas, assim, a gente não é interesseira, né? Mas é muito legal, entendeu? Porque, assim, é algo diferente. E eu achei ela bem simpática também. Mas, sabe, eu achei ela meio estranha também, sabe? Porque, ai, sei lá, né? Mas, bom, tô terminando aqui de fazer, né? E também já já vou começar a sobremesa. E também, é claro, eu vou fazer uma comida bem chique, né? Porque ela é bem chique e elegante. Ai, peguei aqui, né? O que tinha, que sobrou, assim, das comidas prontas aqui do mercado. Tem pizza, também tem um pouquinho, assim, de frango. Mas, assim, tava vencendo mesmo, né? Espero que as meninas não passem mal. Ai, meu Deus, espero mesmo. Do fundo do meu coração. Agora, eu vou deixar meu carro aqui na frente da minha casa. Porque elas não podem saber, né? Que eu tenho um carrinho. Eu vou falar, assim, que eu cheguei de motorista, né? Então, tá, eu só não sei onde que é a casa delas. Elas me mandaram endereço? Nossa, é aqui mesmo, na minha rua. Erika! Bianca! Cadê seu motorista? Bianca! Seu motorista, Bianca. Eu não vi, cadê? Ai, gente! É que, assim, ele me deixou na esquina e vazou, entendeu? Na verdade, tipo, foi bem rapidinho, entendeu? Porque a minha casa é ali em cima, então eu só desci e ele só me deixou, entendeu? Ah, tá, foi rápido, né? É. Bom, eu fiz uma tábua de frios pra gente, com uns frios bem chiques. Uns queijos caríssimos, tá bom? Ai, eu gosto de queijo, assim, bem gorduroso mesmo. Tá bom, vamos lá, meninas. Tá, vamos, vamos. Eu também tenho algumas comidas. Ó, gente, aqui, ó. Uou! Nossa, que chique, amiga! Que chique, Julia! É, obrigada! Nossa, ó, peraí, gente, eu vou colocar aqui na mesa o que eu trouxe, tá? Vocês vão amar, eu acho, viu, meninas? Ó, só não olha a validade. O quê? Nada! Ó, pizza! Pizza? Eu trouxe pizza, entendeu? Mas parece ser congelada. É. Não, mas não, é de um chefe muito renomado, tá? Ah, tá. E eu trouxe também aqui um franguinho, gente. Um frango diferente, tá? Cadê o filé mignon, cadê a picanha, cadê o aguinho? Pensei que ia vir essas coisas, né? Você colocou o frango no bolo? Ai, esse que é mais gostoso, né, menina? Vamos comer o banquete. Vamos comer. Tá sumindo! Mas não tem problema, né, gente? Vamos comer o que sobra, né? Deixa eu pegar aqui meu garfo. Meu Deus do céu, gente. Mas e aí, comem a pizza também. Comam, comam. A pizza. Tá bom, vou pegar um pedacinho. O que foi, Júlia? Tá tudo bem? Essa pizza não tá boa não, Bianca. Peraí. Tá fora de variedade. Peraí, tá com uma coisa meio verde? Acho que é mofo. É de 2020 essa pizza, Bianca. Bianca? Que horror. Não é de 2020. Não é de 2020, Júlia. É de 2024. Mas eu acho que venceu em janeiro. Deixa melhor não comer, né? Deixa eu dar pra lá. Gente, mas tava muito bom comendo, viu, Júlia? Você fez um filé mignon, né? Eu gosto também de buchada de bode. É o meu preferido. O quê? Buchada de bode? É. O prefeito come. Ah, tá. Mas já que falando em prefeito, Bianca, me conta quando o seu pai foi lá, né, na Copa do Mundo, tirou foto com o Neymar. Eu não vi foto dele com a filha. Você foi? Ai, claro que eu fui, né? Tirei foto com o Neymar. Aí eu também andei, assim, tipo, no carrão dele. Eu falei com o filho dele. Querida, eu tava lá, né? Mas eu falei pro meu pai não postar foto comigo porque eu não quero aparecer gente. Ah, Bianca, Bianca, você sabe, né, em que ano o seu pai, assim, renovou o hospital, né? É, claro que eu sei. Claro. Quero saber. O ano que ele renovou o hospital. É, foi em 2021. Não. Não. Eu acho que não. Não? Foi bem antes. É, foi antes, Bianca. Ah, 2018. 2018. É, acho que deve ter sido, sim. 2017. Enfim, meninas, vamos falar sobre outra coisa? Ai, deixa eu conhecer sua casa. Uau, que linda. Meu Deus. Ué. Que babado. Ai, gente, ó, sabe o que a gente pode fazer? Vamos assistir um filme. Coloca um filme aí. É, vamos. O que a gente fala mesmo. Vamos. Bom, tô vendo aqui, né, que assim, eu acabei de inaugurar essa casa aqui, né, em Brookhaven, minha nova mansão. E bom, como eu sou um prefeito que adora, tipo assim, receber o povo na minha casa, tanto o povo de Brookhaven quanto meus amigos, eu acho que todo mundo deveria ter uma tarde, assim, com o prefeito, eu vou sortear três pessoas, assim, que, é, três pessoas que eu vejo, assim, na rua, eu vou sortear pra poderem ir na minha casa, sabe? Pra poder ver tudo, porque, assim, eu gosto muito de, sabe, ser próximo do pessoal, fazer coisas boas, e isso que faz um bom prefeito, né? Ser amigo do seu povo, então eu vou postar isso nas redes sociais, e, assim, a primeira pessoa que eu sair na rua e ver, né, assim, as três primeiras vão entrar dentro do meu carro e vou levar aqui, né, para a minha casa, então eu vou lançar isso daí, então amanhã de manhã eu já vou sair pra procurar as três pessoas. Acho que vai ser interessante as pessoas, sabe, virem aqui conhecer minha nova mansão, tô empolgado! Ai, gente, sério, foi muito legal hoje, comemos bastante comida, e, ó, terminamos o filme aqui também. Sim. Gente, o que foi? Meu Deus, o prefeito foi levar três pessoas pra conhecer a casa dele! Meu sonho é conhecer a casa branca! Meu Deus, ótimo! Então amanhã todo mundo tem que sair na rua, ele vai sortear ainda, né? Ai, meu Deus! Gente, é, o, Júlio, eu já vou indo pra minha casa que eu tenho que acordar cedo amanhã. Gente, é, separa comida pra mim, por favor, de marmita? É, pode pegar lá o que você quiser, marmita, marmita, marmita! Eu vou pegar aqui. Ué, filha do prefeito com essas de marmita, ó, Júlia, você percebeu uma coisa? Aham. Parece até que ela nunca foi na casa dela, ela tá feliz porque o prefeito vai sortear pessoas pra conhecer a casa dele. Então, ai, gente, licença, muito obrigada, peguei bastante comida, hein? Ó, Júlia, quase não sobrou, tchau! Ô, Bianca! Bianca, minha comida! Tchau, eu preciso ir, eu vou a pé mesmo! Gente, ela levou tudo! Ela levou tudo! Tchau, amiga! Tchau! Ai, meu Deus, eu preciso conhecer o prefeito, né? E também preciso estar lá pras meninas saberem que eu sou meio que a filha dele. Então, sei lá, eu preciso só fingir isso. Ai, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso ir conhecer o prefeito. É uma oportunidade muito grande de conhecer, tipo, de ter um emprego melhor do que eu tô agora. Então, eu já vou sair. As meninas já foram! Elas nem me esperaram! Meninas! Meu Deus do céu! O carro do prefeito! O carro do prefeito! Meninas! Meninas! Oi, oi! O carro do prefeito tá ali, o carro do prefeito! Será que ele tá vindo? Amiga! Meu Deus! Meu Deus, que carro é esse que você veio dirigindo? Ah, Erika, eu deixei o meu carro no concerto e vim com esse, tá? O prefeito tá vindo! Prefeito, prefeito! Oi, meninas, tudo bem? Oi, prefeito! Oi, prefeito! Oi, meninas! Bom, vocês foram as três pessoas que eu vi primeiro na rua. Sério? Então, entrem no meu carro, vamos conhecer a prefeitura comigo! Quer dizer, a minha casa! Entrem aí! Ai, gente, não acredito! Vamos lá, prefeito! Vamos! Prontinho, meninas, chegamos aqui na minha casa, tá? Podem ver, hein? Podem ver! Nossa! É gigante! Meu Deus! Tem uma fonte aqui! Nossa! É, a gente pode entrar, né? Claro, podem entrar, meninas! Podem ir! Ô, Bianca! Como assim? É sua casa, né? É sua casa! Gente! O que foi? Tem que fingir que não sou, por causa que... Tá, com certeza que tem repórter, jornalistas, tá? Ah, tá, tá! Vamos, 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 vamos encontrar! Ah, que legal! Gente, é lindo! Olha a sala! Meu Deus! A mesa de ouro! Sim! O que mais que tem aqui? Licença, meninas, olha! Vocês podem olhar a casa inteira, tá? Eu estarei aqui, tá bom? Tá bom, tá bom! Gente, olha aqui, tem um quarto pra cá! Olha isso! Nossa! Onde que é esse quarto? É seu, Bianca? Ah, é! É meu quarto! Mas não tem decoração nenhuma! Me parece que é seu quarto! Parece que é um quarto de uma vovozinha! Oi? Érica, por favor, é meu quarto, assim, que o meu pai não gosta de coisas agendradas! Eu também não, eu sou simples, olha! Tá, vamos ver, vamos ver o resto! Eu quero aqui em cima, vamos lá pra cima! Vamos logo lá em cima! Vamos ter essa parte aqui ainda! Ai, a cozinha é bem bonita! Mas eu quero ver mesmo, meu quarto do prefeito! Vai, vai, vai! Nossa, olha de que lado que é! Olha, gente, a sala dele! É a sala que faz reuniões aqui! Não mexe, não mexe! É, melhor não ficar aqui, não! A sala que meu pai faz reuniões e ele tá logo, sabe, assinando um contrato muito importante pra Brookhaven! Tá, vamos aqui! Olha o quarto dele! Gente, esse quarto é luxuoso! Deixa eu ver! Meu Deus, olha! Olha! Nossa, cheio de coisa de ouro! Gente, é aquilo, né? O meu pai, ele é muito importante! Óbvio que ele vai ter todas essas coisas, sabe? E o melhor, vamos lá fora! É, vamos lá falar com ele! É, vamos, gente! A gente precisa falar com ele também! E... Ó, perfeita! Adoramos sua casa! É, perfeita! É linda, viu? Muito obrigada pela visita! Obrigada a vocês, meninas! Vocês querem comer alguma coisa? Não, não, não! A gente não quer incomodar, né? Já vimos tudo! A gente sabe que o senhor é muito ocupado! Ai, meninas, realmente sou muito ocupada! Sabe, sou um homem sozinho, mas eu sou ocupado, né? Sozinho? É, sim, sou sozinho, viu? Mas, meninas, olha, como vocês vieram aqui me ver, eu vou dar um dinheiro pra vocês, tá? O quê? O dinheiro? Nossa, muito obrigada! 5 mil reais pra cada uma aí, tá? Obrigado! Pronto! Muito obrigada! Meu Deus, muito obrigada, prefeito! De verdade, isso vai me ajudar muito! Ah, eu sei que vai, viu, meninas? Olha, e quem estiver precisando de emprego, pode me mandar mensagem a qualquer momento! Ai, que bom, que ótimo! Enfim, preciso ir, meninas, então obrigada pela visita! Tchau, tchau! 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 Gente, vocês... Tem piscina aqui, né? Ó, tem piscina! Vocês não viram? Tem piscina? Não, não vimos! Olha aqui atrás! Deixa eu ver! Nossa! Meu Deus! Nossa, gigante! Olha essa parte aqui! Tem helicóptero! Meu Deus, gente, tá! Acho que agora a gente precisa ir embora, né? É, vou! Só que, gente, eu não vou embora, né? Eu vou continuar aqui, então vocês podem ir sem mim, tá? Tá bom, tchau! Tchau, meninas! Qualquer coisa pode vir um dia nadar aqui! Tá bom, tchau! Tchau, meninas! A gente se vê por aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, agora eu preciso dar a volta e cair aqui! Meu Deus do céu, vai ser um perigo, mas tudo bem, elas não podem me ver! Mas olha que deu tudo certo e ainda ganhei 5 mil reais! Mas peraí, Júlia, já que aquela mansão tem uma piscina, se a gente pedisse pro prefeito e pra Bianca, se a gente pudesse ficar lá tendo um dia na piscina, menina! Ai, é verdade, né? Vamos lá! Então eu esqueci minha parceirinha lá! Ah, feio! Então vamos voltar! Vem, rápido! Vamos, vamos! Ô, Bianca! Bianca! Ah, licença, meninas, tudo bem? Vocês voltaram? O que que aconteceu? É, então, você sabe, né? A sua filha é Bianca! Oh, oi? É, a gente veio falar pra ela se a gente pode ter um dia na piscina da casa dela! A sua filha, Bianca! É, a que tava com a gente agora! Não! É de rosa! Não, meninas, eu sou loiro, ela também é loira! Mas ela não é minha filha não, meninas! Vocês são doidinhas mesmo, né? Bom, falando nela, ela saiu, foi pra aquela direção lá na frente e parou numa casa rosa! Então eu acho que vocês deveriam ir lá falar com ela, né? Ah, então você não tem filha! Não, tenho não, meninas! Podem ir, tá? Eu preciso muito realmente resolver uma coisa! Tchau, meninas! Tchau, tchau! De loucura, nem tenho filha! Júlia, ela mentiu que é a filha do prefeito! Então, vamos lá agora! Vamos lá na casa dela! Ganhei dinheiro do prefeito! Ganhei dinheiro do prefeito! Uhul! Bianca! Oi, Júlia! O que você tá fazendo aqui na minha casa? É, acabamos de descobrir! Como assim? Acabamos de descobrir o quê? Que você não é a filha do prefeito coisa nenhuma! Exatamente! Claro que eu sou, gente! Eu sou aqui na minha casa provisória! Eu não posso ficar lá toda vez, entendeu? Eu não paro de mentir agora! A gente falou com o prefeito pra ir na piscina, né? Com você, a gente falou que você é filha do prefeito! Mas ele falou que não tinha filha! Ah, meninas! Acontece que... Tá, realmente eu vou ter que falar a verdade e não aguento mais! Realmente, meninas, eu não sou filha do prefeito! Eu já tava desconfiando! Você pegou marmita! E quando a gente chegou lá na rua, você falando... Ah, eu vou ver a casa do prefeito toda empolgada, como se nunca tivesse visto! Olha, meninas, eu realmente... Eu gostaria de pedir desculpa pra vocês! Eu sou nova aqui em Brookhaven, então eu fingi tudo isso! Porque eu achei que, assim, as pessoas iriam ser minhas amigas! E bom de ter feito, né? Mas eu não deveria ter feito isso com vocês! Vocês parecem que são amigas de gente boa e não interesseiras, né? Então, desculpa, meninas, eu realmente sou uma pessoa simples e eu sou atendente do mercado também! Ah, eu sou a Pia, era muito parecida! Mas, enfim, não vamos ficar bravas, né? Mas tudo bem, né? Vamos continuar a amizade, até porque você é uma pessoa bem legal, Bianca! Ah, sério? Sim! É verdade, você pode continuar sendo nossa amiga, mas, olha, sem mentiras, tá? Tá bom, meninas, eu prometo que nunca mais vou mentir pra vocês! E, olha, vocês querem ir na piscina! Minha casa tem uma jacuzzi, então, bora! Bora! Uhul! Uhul!